Olha que show essa esquina de Portugal, porque realmente a gente está na esquina Começando o dia parados no meio de uma estrada Porque já saímos de... Como é que chamava a cidadezinha lá, lindo? Gente, Portugal inteiro, a gente passa do lado com uns pés de laranja E a gente fica com aquela vontade, fala, nossa, a laranja é tão bonita E aí a gente parou, buzinou, falou, ó, eu posso pegar essas laranjas? Ele pode? Pode pegar Só uma coisa, é azeda pra caramba Gente, não, não é azeda não, capaz É tão ruim que a gente já comeu 13 e a gente não para É, a gente tem mais algumas ali Nossa, vai tão bem azeda, não? Porquinho E chegamos em Sagres e estamos vindo direto conhecer a fortaleza de Sagres Esquina de Portugal, né? É onde não tem mais pra onde ir É onde faz esquina ali e tem pontinho Olha que bonito lá, ó Tá lá é o... Lá nós vamos depois, lá é o Cabo de São Vicente Nós estamos aqui e depois nós vamos aqui Olha ali aquela outra parede Música 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 Aqui do lado tem vários trailers Motorhome Nós estamos indo agora para o Cabo de São Vicente Aqui o Forte era bem bonito Mas é um Forte É que o sol está se pondo Então nós temos que correr É super bonito Aliás tudo é muito bonito aqui A Mi já quer descer e conversar com os Argentinos Quer fazer amigos Onde nós estamos indo é grande Tem bastante gente lá Olha que show Essa esquina de Portugal Porque realmente a gente está na esquina Aquele ali Lá na pontinha é o Cabo de São Vicente Pelo que eu vejo tem um farol Ali Mas o que chama atenção assim É que tem muito motorhome aqui Então as pessoas pelo jeito Meio que um refúgio Das pessoas da Europa que estão fugindo do frio Vem todo mundo para cá Está frio aqui Mas com certeza está muito mais ameno Que qualquer outra parte da Europa E é muito bonito Eu não sei se aqui está chovendo tanto quanto No norte de Portugal Mas eu espero que não Porque acabamos de chegar O tempo está lindo Provavelmente amanhã não vai chover Eu espero que não Para que a gente possa aproveitar um pouco melhor E é interessante que Além das pessoas virem com motorhome aqui Provavelmente são pessoas surfistas Porque todo motorhome Você olha tem uma pranchinha de surf em cima E ali embaixo Está cheio de surfista E é tipo uns cliffs assim Fjords Não sei se isso aqui é um fjord Mais fjords Música O bom aqui de Portugal É que todos os lugares E muitos dos supermercados Tem estacionamento para trailers Para motorhome Não existe a possibilidade De estacionar gratuitamente aqui Isso é muito legal Mas tem um porém Nós precisamos de eletricidade Para carregar todas as baterias Nós estamos com as baterias das gopro Descarregada E as baterias do drone descarregada Tem um camping aqui a 10 km Em direção a Portimão Que custa 6 euros Mas pelo menos a gente vai ter banho e eletricidade E banheiro né Mia Banheiro Nós ia ter um banheiro selvagem ali Eu estava falando assim né Tipo todo mundo As caravanas podem estacionar E viver tranquilamente ali A gente tem que fazer a gente ir na rua É triste isso né Não é triste Eu sou feliz Como é que é dizer Eu sou super feliz A única coisa que a gente precisa É uma pivada Nós não tinha nada Daí quando vimos Tinha uma barraquinha em cima do carro Agora temos uma casinha Não a gente não tinha nada A gente tinha uma mochila Aí quando vê Tinha um carro Ela tinha mochila E caixa de suco E granola É Tinha casinha Agora que tem casinha E só falta uma privada Só falta uma privada Uma privada Uma privada né Sabe quando eu sonhei Tive desejo de tanta coisa na vida Mas eu nunca sonhei em ter uma privada Eu acho que eu quero uma privada de natal Tô brincando tá linda Eu quero uma privada Mas não de natal Você pode dar privada Pra uso comum assim Tá bom Para o bem da nossa relação Legal que não tem nenhuma informação também né Tá tem uma portinha aqui Dá um pouco pra frente E já te explico onde é a plaza Vale de acordo? Vale Muito bem Do sul da França Tá ali do lado de São Sebastião Pode ir São boletas de 1 euro Para duchar 3 ou 4 minutos Água caliente Então 1 euro banho quente 3 ou 4 minutos de água Não sei se tem alguém Não Olá É só uma senhora Esse aqui é só de mulher Aqui ó Pra lavar roupa Secar A ducha dos homens E o serviço também Igual Ótimo Esse é pra mim Bom Tens que compartilhar Tu estás solo Nos vemos amanhã Bem chegamos num camping Muito legal O pessoal aqui do camping Muito gente boa O francês que fala português A gente vai ter sopa de jantar Gente mas é muito legal Aquelas né Faz tempo que a gente saiu do Brasil Então a gente não sabe se já tem isso Mas olha que legal isso aqui Você compra uma caixa E aí nessa caixa Vem algumas verduras Já vem todos os ingredientes Pra você fazer uma sopa E aí aqui é sopa de espinafre Com Ai lindo já tinha abóbora aqui É abóbora Alho francês Espinafre e cenoura Gente custa um euro Um euro e trinta É uma delícia É super saudável A gente tá num objetivo assim De comer mais saudável É legal porque assim É uma super ideia Pra quem tem negócio no Brasil Pra poder vender isso já pronto né Lá na Suécia eles tinham cestas básicas Tu compra a comida pra segunda cesta Com as porções E com a receita Tudo pronto Só chega no super Pega a sacolinha da cesta básica E toda semana muda E é feita A dieta é feita por nutricionista Não é de nada É tudo a conta certinha Do que você vai precisar Pra fazer a refeição Aí você sempre tá mudando Não enjoa de comida E a gente vai comer hoje Então eu preparo o jantar Ou você Vila? Você Porque a gente tem uma regra né Um tem que preparar o jantar E quem cozinha não lava Então se eu vou cozinhar Ele vai lavar Mas se eu ficar editando vídeos Não conta? Esse é um dos motivos Que a gente vem pro camping É que aqui tem eletricidade Então a gente tem que carregar tudo A gente ganhou uma miniatura de macarrão E aí ele achando que tinha uma bala Ao invés de vir um macarrãozinho Eu prendo um macarrãozinho E uma bala Mas veio Uma espuminha Veio um isopor Enquanto isso aqui acontece Olha que sopa linda É uma sopa muito bonita Além de bonita Ela é feita com carinho Tá linda? Ela é toda orgulhosa Eu tô falando assim tipo Linda você gosta do meu tempero? Aí ele aham Eu falei assim Ah você não quer comer uma sopa melhor que a minha Aham Falei Falso Tá Tem que ouvir tudo O negócio mais caldo Ai não esse é o meu Esse é o meu Ops Olha só ela Ela quer me enganar Ela tá me enganando A gente faz a boa vontade de colocar a sopa pro rapaz A primeira coisa que ele olha é Eu gosto de mais caldo Mas isso é pão com alho? Não é pão de alho Não é não lindo E por que ele tem esse cortezinho assim? Porque a delicia fica ai dentro Não é o alho Nossa cara chato gente Eu coloquei alho na sopa Aí ele vai não mais querer comer a sopa Mas é pão de alho né? Não é não é pão gostoso Não é tão dramático E dai eu disse O que tu gosta de fazer? E ela gosta de estudar Então vamos se matricular Vamos não né? Você se matricule num curso online Até porque o curso é caro Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Foram lugares muito muito lindos A gente tava ansioso pra chegar aqui no Algarve Amanhã tem mais Então se inscreva no canal Pra não perder o próximo vídeo E deixa aquele like pra ajudar na promoção do canal E nos vemos amanhã com mais vídeos E mais histórias Tchau Tchau